Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Adiada a inauguração da base brasileira na Antártica, que estava marcada para esta terça-feira. Por causa do mau tempo, o evento deve ficar para amanhã. A comitiva com o vice-presidente Amildo Mourão não vai conseguir chegar a tempo ao continente gelado. As péssimas condições climáticas no Estreito de Drake dificultaram a travessia. Você vai acompanhar aqui no Brasil em dia como a nossa equipe passou de navio pelo local considerado o mar mais perigoso do mundo. Ponto de encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico, onde as ondas podem chegar a 11 metros de altura. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre essa edição com a informação de que foi adiada a inauguração da nova base brasileira na Antártica. Vamos então ao vivo até lá conversar com o repórter Maurício de Almeida. Ele conta os detalhes para a gente. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Infelizmente, teve esse adiamento por causa do mau tempo. A comitiva do vice-presidente da República, Milton Mourão, que está na cidade de Putarenas, que fica no extremo sul do Chile, e é onde tem a travessia mais rápida aqui para a Antártica, não conseguiu decolar na manhã de hoje. As condições climáticas aqui na Antártica são muito severas. Os ventos podem chegar a 200 km por hora. E a aterrissagem na pista do aeroporto de Frey, já aqui na Antártica, ela acontece numa pista que é cercada por duas geleiras. Por isso, o piloto precisa ter uma visibilidade completa para conseguir fazer a aterrissagem em segurança. A decolagem só é autorizada quando existe a chamada janela climática, que permite que o voo, que tem a duração de três horas, seja realizado em condições atmosféricas seguras, sem ventos fortes e com grande visibilidade. Por isso, está adiada esta reinauguração e ainda não tem uma data prevista. Tudo correndo bem, a comitiva do vice-presidente decola ao longo do dia e a reinauguração poderá ser amanhã. Nossa equipe de reportagem fez a travessia de navio. Veja agora como foi. A viagem para chegar à Antártica começou em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Embarcamos um navio polar brasileiro, Almirante Maximiano, e começamos a travessia prevista para quatro dias. Mas era impossível garantir que isso iria realmente acontecer. No meio do caminho estava o Estreito de Drake, ponto de encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico. A região é considerada a mais perigosa do mundo para navegação. Essa navegação envolve todo um trabalho de planejamento, desde que a gente faz briefings meteorológicos diários, acompanha as previsões meteorológicas do Drake e avalia as melhores condições e a melhor janela para se atravessar o Drake. Nos primeiros dois dias de viagem, o navio seguiu pelo Estreito de Magalhães, passando pelos canais chilenos, uma região cercada por ilhas que bloqueiam a influência do Drake. O Mar Calmo permitiu que nossa equipe andasse pelo navio e conhecesse um pouco da rotina do Almirante Maximiano, um navio da Marinha que apoia o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. Embarcam aqui diversos projetos, além de a gente apoiar a Marinha através do Centro de Hidrografia da Marinha, que faz a coleta de dados meteorológicos, oceanográficos, geofísicos, nós também apoiamos os diversos projetos de pesquisa que muitas vezes serão representados aqui pelas universidades. Ao longo do dia, todas as comunicações a bordo são realizadas com toques de apito, uma tradição da Marinha que vem de uma época em que não existiam alto-falantes. Então, para uma mensagem ser escutada em todo o navio, o apito era fundamental. Cada toque tem um significado. O que significou esse toque? Isso é de render serviço. Um toque bom, uma vez que para quem está trabalhando, escuta esse toque, sabe que é hora de ir embora. Hora de render o serviço. Os militares que estão no navio ficam seis meses longe de casa. Pessoas como o sargento Carlos Torres, que no ano passado não acompanhou o nascimento da filha, porque estava na Antártica e agora vai perder o aniversário de um ano. Vou perder, mas também estou ganhando. A experiência é tranquila, faz parte da minha profissão e graças a Deus a minha família entende muito bem isso. A tranquilidade a bordo terminou quando nos aproximamos do Estreito de Drake. A previsão da meteorologia indicou que as ondas ultrapassavam seis metros de altura e o comandante resolveu esperar o mar acalmar. Ficamos 31 horas parados. Quando o tempo melhorou, finalmente seguimos em frente e entramos no Drake. A frente fria acabou de passar, o centro de baixa. A gente está vendo essa nebulosidade aqui agora porque o centro de baixa acabou de passar. E antes que o mar aumente muito, então a gente está aproveitando essa janela para iniciar o Drake. Segundo a previsão da meteorologia, esse deve ser o pior momento da travessia do Estreito de Drake. Os ventos atingiram 120 quilômetros por hora e para caminhar a bordo, só mesmo se segurando em algum apoio. Lá fora, as ondas atingem quatro metros de altura. Depois de dois dias balançando muito no Drake, surgiram as primeiras montanhas da Antártica. Ao todo, foram seis dias de viagem, atravessando uma das regiões mais inóspitas do mundo. Mas chegamos em segurança. É sempre muito bom a gente voltar para o continente Antártico e encarar novamente essa beleza que sempre nos impressiona a cada vez que a gente chega. Olha, e a nova base brasileira na Antártica, que deve ser inaugurada amanhã, vai permitir estudos ainda mais completos da biodiversidade única que existe por lá. Vamos ver. Na ilha de Rei Jorge, na Antártica, militares da Marinha fazem os últimos ajustes para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. O novo centro de pesquisa do Brasil tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vende fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção é que o calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. Toda a estação está sendo mantida a temperatura de 24 graus apenas com esse calor que seria desperdiçado, sem nenhum outro tipo de equipamento para produzir calor que consuma diesel. Luiz Rosa, que é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é um dos primeiros pesquisadores que vai utilizar as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Ele suda fungos que são encontrados apenas no Polo Sul. A pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos que poderão ser usados para tratar doenças como dengue e chico-munha. Aqui a gente tem uma biodiversidade alta desses organismos, dos micro-organismos. E eles têm uma versatilidade metabólica, eles produzem várias substâncias. Então, como eles estão isolados geograficamente, a gente pode ter vias metabólicas únicas produzidas por esses organismos, que podem gerar novas substâncias, ainda não descritas, que podem ajudar no combate a essas enfermidades brasileiras. O Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que possuem estações científicas aqui na Antártica. Esta presença é muito importante. Afinal, de acordo com o Tratado Antártico, somente a nação que desenvolver pesquisas aqui poderá definir o futuro do continente gelado. Aqui é a maior reserva de água doce do planeta. 70% da água doce está aqui. Aqui estão as maiores reservas do que você quiser, de petróleo, de gás natural, de ouro, de nióbio, do que você quiser, está aqui na Antártica. Quantas Amazônias cabem na Antártica? Imagina que na Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, existe um potencial enorme. E o Brasil é um dos poucos países, só 29 países, tem direito a decidir o destino desses 14 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque faz pesquisa. Olha, lembrando que a TV Brasil está a postos para transmitir ao vivo a reinauguração da Base Brasileira Comandante Ferraz. E agora vamos ao Palácio do Planalto saber de lá as informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem à Brasília depois de passar uns dias descansando numa unidade militar no Guarujá, litoral de São Paulo. E nessa terça-feira ele chegou cedo aqui ao Palácio do Planalto, onde cumpre uma agenda bem intensa ao longo do dia. Entre os compromissos, em uma série de reuniões, o presidente recebe os ministros Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, Paulo Guedes, da Economia, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e ainda o almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré, chefe do Estado-Maior da Armada. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Bacher, localizada em Belo Horizonte, depois de casos de contaminação. Dimas Soldi, de São Paulo, tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Todos os produtos fabricados pela cervejaria Bacher no período de outubro do ano passado até agora, devem ser recolhidos do mercado. De acordo com o Ministério da Agricultura, as análises feitas nos produtos Belo Horizontina e Capixaba confirmaram a presença de dois contaminantes, monoetileno-glicol e dietileno-glicol, substâncias usadas no processo de resfriamento industrial. O Ministério já havia fechado a unidade Três Lobos da cervejaria Bacher, localizada em Belo Horizonte, e apreendido quase 150 mil litros de bebida. A polícia investiga se a presença das substâncias pode ser a causa da intoxicação de 17 pessoas, incluindo a morte de um homem. Eles apresentaram insuficiência renal e alteração neurológica. Até agora, quatro casos foram confirmados para a substância de etileno-glicol. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo direto de São Paulo. E a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Nas bombas, o novo preço deve chegar em 15 dias. Não é isso, Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia, bom dia a todos. O preço do diesel e da gasolina, como você disse, para as refinarias está 3% mais barato, já a partir de hoje. A informação foi confirmada pela Petrobras, mas, de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a Fê Combustíveis, a redução do preço para o consumidor deve levar algum tempo, já que as distribuidoras ainda precisam vender aquele estoque que foi comprado pelo preço mais caro, um volume estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros. A diminuição do preço deve chegar às bombas num prazo aproximado de 15 dias, segundo a prospecção da própria Fê Combustíveis. De acordo com os especialistas, essa redução já era esperada depois da alta recente no mercado internacional de petróleo. Por causa do início da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, como o preço no mercado estrangeiro caiu, os valores praticados pela Petrobras também acompanharam esse movimento. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Próteses, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, itens para pessoas com deficiência que podem ser financiados pelo Banco do Brasil, com juros abaixo do mercado. Os primeiros acordes começaram a sair. Juan, de 16 anos, está aprendendo a tocar teclado, atividade que só se tornou possível depois que ele conseguiu um aparelho de audição. Consegui perceber essa diferença de audição. Eu fiquei muito feliz e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tem mudado a minha vida. A minha forma de agir e de me comunicar com as pessoas tem sido melhor. Berenice recorreu ao Banco do Brasil para financiar o aparelho auditivo do filho. Foi super fácil, né? Fomos ao banco com a nota fiscal, que a clínica dá para a gente, e quando chegou lá, eles só verificaram o cadastro, tudo foi cerca de uma hora. O aparelho auditivo do Juan foi um dos mais de 10.400 itens de tecnologia assistiva financiados em 2019 pelo Banco do Brasil. A instituição conta com uma linha de crédito específica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos que garantam melhor qualidade de vida. De janeiro a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou 100 milhões de reais para financiar itens de acessibilidade, um crescimento de 33% em relação a 2018. A linha de crédito é voltada para clientes com renda de até 10 salários mínimos, e as taxas de juros variam de 0,41% a 0,45% ao mês. São mais de 300 itens na lista de equipamentos e serviços. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho